E aí raça, beleza? Tô aqui pra mostrar o servidor novo aí que eu tô hosteando, que eu tô fazendo Fazia muito tempo quando eu postava vídeo no canal, quando eu tava sumido Mas isso mudou Agora eu fiz um servidor aqui, tô hosteando um server bem programado E eu quero mostrar pra vocês aqui o que que tá vindo nos kits VIPs, né? Aqui no canal eu vou começar a postar vários vídeos de eu jogando, mostrando os mods do servidor Mostrando como é que o pessoal joga, fazer um PVP e etc, uma coisa ou outra aí Mas vamos lá, eu quero mostrar pra vocês aí o que que tem nos kits VIPs do server Primeiramente, deixa eu mostrar minhas naves aqui, porque pá, né? Mostrar pras gatas, pá, não, cara cheia das coisas aqui, rapaz Mas beleza, vamos lá, eu sou o único administrador do servidor Ó, uma galera saiu aí O único ADM, o servidor tem 3 moderadores, né? Entre eles é o LucasBZK, o Luiz e o Celenja98 Né? Os moderadores tem barra ban, tem barra spy e tal Mas isso fica pra depois Primeiramente eu quero mostrar pra vocês o que que eu tenho Só deixa eu desligar isso aqui, que isso aqui tá me incomodando pra caralho Eu quero mostrar pra vocês aí primeiramente o que que vem nos kits VIPs do server, né? O que que vem aí Beleza, vou mostrar pra vocês aqui O barra kit VIP 1, o que que ele vem, cara? Ele vem uma Grizzly, né? E uma Rony Badger Além da Night Vision e toda a roupa Ghillie, né? Que é o que o pessoal aí pretende usar pra... Né? Pretende usar, tal, pra camuflagem e tal Além do 1500k Quer dizer, 1.5k de XP, né? Vem aí vários attachments pras armas Entre outros, né? Fora a quantidade de balas Bagmare, isso aqui eu tenho que tirar E blowtorch, né? Um guarda-chuva também PVP, né? Todos os kits tem praticamente as mesmas coisas O que diferencia são as armas, né? Vem o GPS, vem o Bagmare Vem bastante dressing Vem bastante munição É mais voltado para o PVP mesmo, né? Deixa eu dar um Clear Inventory aqui Só pra mostrar o outro kit pra vocês aí Que... O outro kit é o kit VIP 2 Que ele é bem parecido, né? Porém, o kit VIP 2 O que que ele vem, pessoal? Ele vem uma Timberwolf, né? No lugar da Grizzly E uma Ronyzinha O de resto, tudo igual Os mesmos latetes Não tem... Não tem diferença nisso Né? Deixa eu tirar essas paradas aqui rapidão Que o Clear Inventory Tá bugado nessa nova versão de servidor O kit VIP 3 Ele vem Com uma Dragon Fang, né? Que seria pro cara aí Flanquear a base e tal Porque a Dragon Fang Ela dá dano em metal Né? E não é pouco, né? Ela dá bastante dano em metal Além de munição Pra caralho Pra ela que vem no kit Né? E é isso aí De resto lá bem parecido O que muda é que ela vem Muita coisa mesmo Vem muita bala pra ela Na verdade, né? Todos os kits Vem com L-Spec Né? E Light Vision E Roupa Ghillie, né? Vamos lá O kit VIP 4 É um kit com Maple Strike Né? Parece igual o outro Porém Maple Strike Né? E... Uma Katana e tal Guarda-chuva Todos os kits Vem com guarda-chuva Tudo bem certinho Com os Attachments Né? Todos os kits Vem Attachments Esqueci de mostrar Na Dragon Fang A Dragon Fang Vem com vários Attachments também Tá? Pra atirar com ela Olha só Como é que a Maple Strike Fica Com Heavy Barrel Tá ligado? Realmente a arma Fica bem estável Com tudo Os moderadores Sempre estão aí Dando o Air Drop O kit O Barra Air Drop Que é aquele Air Drop Novo do jogo Mas é isso aí Vamos lá Deixa eu dar um Clear Inventor E mostrar o kit VIP 5 Que o kit VIP 5 Se eu não me engano Já é carro Isso Já é carro Então vamos lá Mostrar pra vocês Que eu vou lá no Arpsul Mostrar pra vocês O que que vem de veículos Nos kits VIP Né? Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Aqui Ah tem Ó Ó o Air Drop Lá O BZK Acabou de dar o Air Drop Né? Deixa eu dar aqui Um Barra Kit VIP 5 Kit VIP 5 Ele vem o que? Ele vem gasolina 2 galões de gasolina 1 Carjack E 2 Blowtorch Aí E essa Fodenda van Cara Que ela corre pra caralho Tem uma celebração muito alta Ela acende a caralho A cozinha É coisa de mod também Tá Ela realmente É um carrinho bem veloce Essa zumbizada Fodida Deixa eu pegar O Barra Item Ai ai Barra Item Roney Ai Ai O zumbi nem veio mais Tá Beleza Vamos lá Opa Veio Agora veio Agora veio Agora veio Agora eu mato Aê rapaz Vamos lá Essa Kombi Essa Kombi Essa van Ela tem espaço Pra 6 players Tá No Barra Kit VIP 6 Vem um Sand Piper Que é o tal do aviãozinho Ai que a galera se amada Vamos lá Isso aqui cara Pra impacte base aérea É melhor coisa do mundo Tá ligado Não tem Que fazer melhor Não quer decolar Rapaz Não Acho que isso aqui Cara Aqui é a guia ceia Rapaz Ó Ó Ó Aí moleque Tá Isso aqui não importa Agora Vamos dar um Barra Warp Centro Opa Barra Warp Central Não sabe Vamos lá E no kit VIP 7 Último kit Aqui VIP Que vem Barra Kit VIP 7 Rapaz Vem uma lanche Pra te levar as cachorras Pro meio do mar Maluco A mesma coisa né Vem com gasolina Todos os kits Vem com duas gasolinas Um carjack Etc Etc É isso aí Aí a Levar as cachorras Cabe 4 pessoas Bota 3 cachorras Cara Vai pro meio do mar Tá ligado Nossa Nossa E faz a insanidade Lá no meio da Da Dos 7 mares Tá ligado Mas é isso aí O VIP Ele tá 15 reais Tá ligado O O VIP Né Ele é 15 reais Por um mês 25 reais Permanente Agora se tu quiser Ah cara Eu quero fazer um Um kit Com Outras armas Quero adicionar um kit Com outras coisas Cara A gente consegue achar um valor A gente faz um orçamento Separado pra ti Mas 25 reais Vem tudo isso que eu mostrei Entendeu Tudo isso que eu mostrei Meu nome no servidor Eu sou o Jesus Alado É só chegar e me chamar O meu Skype Tá aqui na Bati a lancha Tá aqui na descrição do vídeo O meu Skype Se você quiser me chamar Me chamo no Skype Que eu te passo meu WhatsApp A gente conversa Tudo muito certinho Forma de pagamento do servidor Tudo pelo PagSeguro Eu gera o boleto Te mando por e-mail Tu paga Me manda uma fotinho Do comprovante Do boleto Que acabou Sucesso Eu já te libero o VIP Na hora Na hora eu já te libero o VIP O servidor Cara Tem muita coisa Tem o Fora É o kit VIP Tem um barra kit Sobrevivente Não é esse Barra kit iniciante É esse mesmo Kit iniciante O sabertufo Tem um monte de paradinha Tá ligado Aí tem o kit Pistoleiro Que vem Não posso Kit pistoleiro Que aí vem as pistolinhas Tem uma Desartigo E tal Com um monte de coisa massa Vai aí o barra kit Ferramentas Que vem a parada Oh merda Porra Tem que esperar 5 segundos De cooldown Ferramentas Aí que vem as ferramentas Pra te construir tua casa Fora uma bandagem Uma roupinha inteira Aí também Vem coisa pra cacete Também E também tem o barra kit Suplimentos Que é coisa nova No servidor Oh Sério segundos Beleza Barra kit Suprimentos Uh Rapaz Tá aí Vem batata Vem vacina Vem bem merda Vem tudo aí Pra você ficar bem fortão Tá ligado Vem tudo aí rapaz Mas é isso aí Todos os kits Do VIP Ele vem com 500 de XP E os kits de veículo Vem com 1500 Fora isso Tá tudo certo O servidor Tá com 3 moderadores Sempre on Né Sempre vai ter um mod on O servidor nunca fica sozinho Nunca deixa o server sozinho Por mais que eu Trabalhe o dia inteiro E venha na noite Né Agora falar sobre o host Do servidor O host tá aqui na tela Tô mostrando pra vocês É um i7 Oito giga de RAM Eu rodo o servidor Em um SSD Da Kingston Que é um UV400 O servidor É top de linha Não tenho o que falar O processador Eu vou colocar Da 4.5 GHz Com um H60 Da Corsair Né Então não tem problema O servidor não vai cair Cara A internet que eu tenho É uma vivo fibra De 50 MB De download E 5 MB De upload O servidor roda list Tu pode chamar todo mundo Pra ficar on O dia inteiro Rapaz Chama todo mundo Chama Todo mundo Vai caber todo mundo Vai jogar sem lag Não tem reclamação Aqui tu constrói tua base Skybase Pode tudo Pode tudo Só não pode bugar E usar hacks Senão os moderadores Te banem E tudo que é banido Vem tudo pra mim Eles banem E mandam pra mim Então tipo Ah tu foi banido Por que? Ah eu fui banido E tal Cara O moderador Antes de banir Ele me manda um vídeo Mostrando porque Que tu foi banido E tal Então tudo passa por mim Antes de acontecer O servidor é muito organizado E daqui a pouco Eu vou fazer Outro server Quer dizer Opa desculpa Eu vou fazer outro vídeo Mostrando os carros Por exemplo Barra kit Ferrari Vermelha Eu vou fazer Um vídeo Só mostrando Tipo O que que vem de carro Tá ligado Barra kit Bugatti Pô Tem que esperar 5 segundos De cooldown Mas é isso aí Só mostrando um pouquinho Do server Do que que tem No servidor Entendeu No servidor tem Muita coisa Barra kit L Vip Ele tem um Oh Barra kit Eu tenho que tirar O cooldown Pra DM Porque fica feio Pra mim fazer isso No vídeo Mas é isso aí Caiu no helicóptero Aí Aí Essa porra Até atira Tá ligado Mas é isso aí Deixa eu dar um Barro Um barro Rec V Vim Opa Barra Rec V Vim Opa Barra Rec Vr Bota Senha Só pra não deixar Senão eu já deixei Um monte de item No chão O pessoal vai lá E pega Aí O servidor tem Plugin Tá sempre certinho Tem Mistério É isso aí Cara Espero que todo mundo goste Alguma dúvida Chama no Skype Pode comentar aqui Só quero que todo mundo Entra no servidor A presença de vocês É bem vinda De qualquer pessoa É só não infligir Nenhuma regra De usar hack De bugar Ficar invisível Fora isso Cara Só chegar aí E se divertir Que o servidor tá aberto Agradeço todo mundo Aí Por ter assistido E é isso aí É nóis Quero ver vocês aí No servidor com a gente Valeu Falou E diariamente Vou postar vídeos Fazendo eventos No servidor Ou O próprio PVP Matando os player Tudo Os caras aí A gente vai fazer Uma coisa massa aí Agora o canal Vai voltar ativo E dessa vez Com uma puta máquina Comprei uma GTX 680 Que não é lá A maior placa de vídeo Do mundo Mas uma placa Bem legalzinha Pra gente brincar E fazer uns vídeos Mas é isso aí Tava com saudade do canal Voltei E vamos dali Com os dois pés Valeu É nóis Favorito Like aí Quero ver vocês no servidor Valeu Tchau Tchau